Bom, depois do calor forte de ontem, amainu um pouco a temperatura em São Paulo, uma queda brusca, incomum, né, na temperatura de São Paulo. Eu tô aqui, nessa tarde, na sexta-feira, dia de brejo, dia de cerveja, dia 13, sexta-feira 13 de setembro, para lhe dizer que hoje eu me lembrei do velho Samuel Johnson. Samuel Johnson foi um escritor e um pensador britânico que praticamente atravessou todo o século XVIII. Um século importante, né? O século da confirmação da democracia britânica, um século da Revolução Francesa. Bom, um século que virou a história. E ele dizia o seguinte, uma frase dele sobre a política da época, com a opção partidária dele, que o patriotismo é o último refúgio de um canalha. Eu pensei nessa frase quando eu vi as últimas notícias, principalmente de ontem. Ontem foi um dia de amargar. Pois é, ontem foi o dia em que os deputados, bandidos, condenados, acusados, suspeitos e, sobretudo, temerosos de virem a ser alcançados pela Lava Jato, aprovaram uma CPI para encurralar. Primeiro eles pensavam em encurralar o Moro. Parece que não vai dar, porque o próprio Bolsonaro está cuidando disso. E eles tentam encurralar o Deltan Dallagnol. Vamos ver se eles conseguem, né? A CPI, como sempre, termina em nada, mas faz muito barulho e dá muita tribuna para deputado de esquerda discursar aquelas fantasias deles. Bom, enquanto eles lá aprovam a CPI, lá no Senado se conseguiu a 27ª assinatura necessária para abrir a CPI do Lava Toga. Mas é duvidoso, porque o Davi Alcolumbre, com seus truques e suas mágicas, sempre impede que a CPI seja convocada com ajuda luxuosa do senador Flávio Bolsonaro, que telefonou para a senadora Juíza Selma e, aos palavrões, disse que ela ia, digamos, prejudicar o governo do papai porque assinou a CPI da Lava Toga. O Flávio luta pelos seus interesses de forma bastante canhestra, né? E vem de uma imagem de bom menino, mas, na verdade, é um estúpido grosseirão. Não é assim que se trata uma mulher e eu acho que o papai e a mamãe não ensinaram direito para ele. Bom, enquanto isso, o antagonista, que continua sendo uma fonte confiável para mim, apurou que houve um jantar de três horas, três horas, na casa do Dias Toffoli, reunindo com seus grandes defensores no Senado, o deputado Jaquinho Wagner, desculpe, o senador Jaquinho Wagner e o Humberto Costa. Eu não vou apelar para a escatologia, mas se você trocar o C pelo B, dá o apelido dele em Pernambuco, que conhece bem. Da máfia dos vampiros, o que é que eles tanto conversaram? E essas conversas secretas? Para que isso? Isso não é nada republicano, viu? Isso aí não é pacto, coisa nenhuma. Isso aí é safadeza. Calada da noite. O que o Gilmar Mendes fazia com o Temer? Aliás, Gilmar Mendes e Temer nomearam a... O Gilmar indicou e o Temer nomeou a Raquel Dodds. Agora, a Raquel Dodds, que queria, porque queria, voltar sem concorrer na lista tríplice, fez uma despedida comovente no Supremo. Nesta despedida, ela disse que... Alertou os velhinhos do Supremo que não deixassem os inimigos da democracia acabar com ela aqui no Brasil. A Raquel Dodds estava muito afinada com o Bolsonaro, porque queria voltar para a procuradoria. Como o Bolsonaro nomeou o subprocurador Augusto Aras, ela entrou nessa cantilena da defesa da democracia. A defesa... Democracia, que é uma palavra muito próxima de demagogia, é uma rima de hipocrisia. E a defesa da Raquel Dodds é extremamente hipócrita. Raquel Dodds era candidata a permanecer na Procuradoria-Geral da República com dois cabos eleitorais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Ela não teve a menor vergonha de, ao despachar, depois de longa espera, dois anos e depois mais oito meses, a delação premiada de Léo Pinheiro, da OAS, ela recomendou ao relator da Lava Jato do Supremo, Edson Fachin, que esquecesse uma parte da delação em que ele acusava de ter dado o dinheiro. Ele delatou o irmão de Dias Toffoli, que foi prefeito em Marília, no interior de São Paulo, e o Rodrigo Maia, o Botafogo, da lista da Odebrecht. Aí os dois estavam... Ela era a candidata favorita dos dois. Então eu quero dizer que a defesa da democracia que a Raquel Dodds fez fazendo insinuações sobre o seu substituto é hipócrita, mas pior do que hipócrita é canalha, é cretina, porque ela não tem nada que está dando palpite de uma disputa que ela perdeu. Agora, ela foi nomeada, na calada da noite, no Jaburu, o mesmo lugar onde o Temer recebia o bandido Joesley Batista, com o Gilmar Mendes, nos jantares do Gilmar, o Gilmar que apresentou a candidatura de Dodds ao Temer e o Temer nomeou. Ela fez o possível para poupar os padrinhos e só na última hora que ela teve que aderir à pressão de baixo da procuradoria para deixar o Temer ser investigado, no caso do Porto de Santos. Agora é mais grave, né? Ela podia ter esquecido esse discurso teórico sobre a democracia, a defesa da democracia, depois que ela foi pilhada, isso foi publicado, até porque os procuradores da Lava Jato pediram demissão exatamente por isso, porque ela excluiu da delação da OAS o irmão de um dos propositores da sua candidatura e o próprio, esse outro, o Bolinha, mas na verdade é o Botafogo da lista da Odebrecht. Nessa despedida emocionante e comovente, teve também palavra o hipócrita número um do Supremo, o mais velho, o decano Celso de Mello, também defensor da democracia. Celso de Mello, não há nenhuma quebra constitucional na nomeação do Aras. O Aras pode não valer nada, isso é outra coisa. Pode ser ruim, vamos descobrir isso no desempenho dele. O Bolsonaro não quebrou nenhuma regra constitucional, destruindo, não cumprindo uma tradição que foi começada e terminada pelos petistas. O Bolsonaro não está lá para repetir os petistas. O Bolsonaro foi eleito pelos antipetistas. Agora o Celso de Mello é um petista de ocasião, ele foi nomeado pelo Sarney, mas é um petista de ocasião, ele agora é tido como a bola da vez, como o cara que vai libertar o Lula no julgamento da segunda turma agora, em outubro, se não me engano. Pois bem, já que nós estamos aqui falando, Jacques Wagner, estamos falando na Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante. Aí como faz falta o poeta Gregório de Matos, guerra na Bahia de hoje. Eu vou pedir licença a você porque eu conversei agora com o Fausto Macedo e a Pepito Ortega e eu tomei nota das coisas que eles me falaram. Mais do que consultar, eles publicaram uma matéria que não pode passar despercebida, porque é um escândalo, lá no blog do Fausto, no portal do Estadão. Minhas anotações são as seguintes. A Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram a Operação Injusta Causa, que investiga quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Adnaguiá, Norberto Freires, Pires Ribeiro, Ezequias Oliveira e o juiz Tiago Barbosa Ferrai de Andrade. A ação investiga um suposto esquema de venda de decisões judiciais, tráfico de influência do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região. Segundo a Procuradoria da Bahia, há indícios de que um grupo de juízes estaria negociando acórdãos e decisões do Tribunal do Trabalho e que a propina era paga através de honorários de advogados. A Operação Injusta Causa envolveu 50 policiais e 11 mandados de busca e apreensão em gabinetes do TRT-5. As buscas teriam o objetivo de reunir documentos e provas do suposto recebimento de vantagens financeiras, além de combinações de decisões judiciais, de ocultação de bens e de associação entre os investigados. Isso aí é um fio da merda que está sendo puxado. Vamos apostar que o Gilmar Mendo deve soltar esse povo, mas vamos lembrar isso, que as empreiteiras corrupteiras saíram todas da Bahia. Terra natal da Odebrecht, o ASUTC, formando lá na Bahia o que eu chamaria de Corruption Valley, o Vale da Corrupção, famosa tecnologia empresarial exportada pela Odebrecht e suas companheiras. Então eu vou propor que em vez de vatapá, vamos fazer aí uma operação. Vá abrir a caixa preta do judiciário, além da lavagem do Bonfim, teremos a lavagem das togas. Já era tempo da Boa Terra reagir ao que fizeram com ela e sair da inspiração da Odebrecht e voltar para a de Rui Barbosa. Viva a Bahia! Viva a Bahia! Inclusive o tricolor de aço. O chute inicial da lavatoga foi dado, porque foram conseguidas as natunuras, já falei isso. Bom, agora temos aí o Marcelo Odebrecht em liberdade, visitando os amigos na sede da empresa, e isso me lembra, precisamos, urgente, investigar também as recuperações judiciais, como foi o caso da Odebrecht, aprovada a jato pelo juiz João Rodrigues Filho. Essa recuperação judicial, 98 bilhões de reais, entrou para o livro dos recordes no Brasil, com um calote nos bancos públicos, de 22 bilhões e 800 milhões. As decisões do Tribunal Baiano, como se vê, não foram pelas graças de todos os santos, e sim remuneradas, e bem remuneradas. Essas recuperações judiciais saem de graça, você acha mesmo? Pois bem, amanhã eu volto a falar desse assunto, quando eu falar da entrevista que eu fiz, brilhante, com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Até lá, eu quero lembrar o seguinte, se é verdade, o Samuel Johnson disse sobre o patriotismo, eu vou parodiar o grande escritor inglês e dizer o seguinte, a democracia é o último refúgio dos corruptos. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.